Item 12, processo 48.100.775.1994.46, pedido de reconsideração interposto pela Vila Real Energia S.A. em face da resolução autorizativa 4.935 de 2014, que anuiu a terceira resta do controle societário da Mainarte Energética Limitada e Novelles do Brasil Limitada para recorrente e derrota as providências. Diretor relator, doutor José Jorona. Em 25 de novembro de 14, a diretoria da ANEL decidiu, primeiro, transferir as titularidades das PCH Cachoeira dos Prazeros, Caldeirões, Fumaça, Furquim, Salto, Caboclo e Funil, objeto das resoluções 4.2798, 40, 343, 344 de 2.291 de 2001 da Novelles Brasil para a Mainarte Energética Limitada. Anuir a transferência do controle societário da Mainarte Energética, aliás, a transferência do controle societário da Mainarte e da Novelles para a Vila Real Energia. Alterar o regime de exploração das PCHs para PI. Fixar o percentual de 50% de desconto da TUS e TUS para a energia serem comercializadas pela PCH Cachoeira dos Prazeros, objeto da resolução 4.2798. E condicionar a eficácia dessa deliberação à apresentação de garantia de fiel cumprimento do empreendimento PCH Caldeirões nos termos do artigo 8º da resolução normativa 343 de 2008. E a decisão resultou na resolução autorizativa nº 4.935 de 2014. Em 15 de dezembro de 2014, conformado com o teor da resolução, notadamente quanto ao disposto do artigo 6º, que condicionou a eficaz doada apresentação da garantia de fiel cumprimento do IPCH Caldeirões na Vila Real, Energia Interpôs pedido em consideração em que requer a autorização dessa agência para o recolhimento da garantia de registro, ao invés de garantia de fiel cumprimento para o empreendimento. E no sorteio público ordinário realizado em 20 de dezembro de 2014, foi sorteado o relator da matéria. Em 15 de dezembro de 2015, a Vila Real Energia, por meio de carta, encaminhou ao relator originário a garantia de fiel cumprimento em atendimento ao previsto do artigo 6º da resolução 4935. E na referida carta, a requerente faz menção a outra correspondência, também encaminhada ao relator originário, em que solicita a confirmação que está autorizada a realizar a operação de transferência para as demais usinas, independente da apresentação de garantia da PCH Caldeirões e transferir a PCH Caldeirões, somente após o recolhimento da garantia de fiel cumprimento. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de reconsideração em face de resolução autorizativa da ANEL, a Procuradoria opina pela manutenção da decisão recorrida. Trata-se de solicitação da Vila Real com vista à reconsideração do disposto no artigo 6º da resolução 4935 de 14. E, por oportuno, faço referência ao ponto em que a requerente indaga que se estaria autorizada a realizar a operação de transferência para as demais usinas, independente da apresentação de garantia da PCH Caldeirões, e transferir a PCH Caldeirões somente após o recolhimento da garantia de fiel cumprimento. Da leitura da resolução 4935, constata que, de plano, tal interpretação não está autorizada, conforme se dependa o comendo do artigo 6º, aí disposto. Assim, somente com a apresentação da garantia de fiel cumprimento do empreendimento PCH Caldeirões é que estará autorizada a operação de transferência para as demais usinas. No pedido interposto em 15 de 12 de 14, afirmou que, por não haver aprovação do projeto BAS, não visuma a possibilidade de apresentar garantia de fiel cumprimento, mas garantia de registro. Todavia, em 15 de janeiro de 15, a Vila Real apresentou a garantia de fiel cumprimento do empreendimento PCH Caldeirões, condição de eficácia para a concretização da operação de transferência, conforme previsto na resolução autorizativa. Como se vê, a requerente interposto pedido em consideração, em 15 de 12, com vista a reverter a condição interposta no ato autorizativo. Posteriormente, apresentou a garantia de fiel cumprimento do empreendimento PCH Caldeirões, em 15 de janeiro. Concretizou a operação de transferência com base nessa condicionamento. Agora busca alterar a situação fática consumada, mediante pleito de substituição de garantia de fiel cumprimento por aporte de garantia de registro, alegando isonomia em relação ao precedente das PCH Costa e Bebedor. Assim, a despeito da alegada isonomia, entendo prejudicado o pedido formulado pela Vila Real Energia, que atendeu a condicionante, tal como dispõe o artigo 8º da Resolução Normativa 343-2008. Efetou a operação de transferência e agora pretende revisitar a condição já adimplida pela requerente, prevista no artigo 6º da Resolução. Do exposto e com base nos autos do processo em tela, decido conhecer no pedido... É, voto por conhecer, não é, decido. Voto por conhecer o pedido de reconsideração em face da Resolução Autorizativa 4935, que anui, anuiu com a transferência do controle sanitário da Mainardi Energético e Novelhas do Brasil para a Vila Real Energia, em numérito negar de provimento, uma vez que a requerente apresentou a garantia de fiel cumprimento do empreendimento PCH Quadrões, condição imperativa e eficaz do disposto do artigo 1º e 2º do ato autorizativo em questão. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do pedido de reconsideração em face da Resolução Autorizativa 4935, e no mérito, negar-lhe provimento. Próximo.